Vou trazer dicas, assim, bem específicas pra quem faz químicas, escova progressiva, relaxamento e tudo mais. Bom, a primeira dica pra quem faz química é, quando você for mudar de química, você tem sempre que fazer o teste de mecha. Agora, se você for usar a mesma química com um princípio ativo diferente, também é bom fazer o teste de mecha. Dica número 2, bom, muitas pessoas me perguntam sobre a água, né, Joyce, é legal lavar o cabelo com água fria, é legal lavar com água mais quente, com água morna? Isso depende muito do seu tipo de cabelo e do tipo de química, do tratamento que você tá fazendo, exemplo. Gente, água fria, lavar o cabelo na água fria é muito legal pra quem tem o cabelo sem química. Pra quem tem o cabelo com química, a água fria, ela meio que dá um choque no cabelo e você sente que você perde meio a estrutura do fio. Exemplo, se você acabou de fazer um relaxamento, um alisamento e você vai lavar teu cabelo na água fria, você vai sentir que o cabelo meio que tá querendo enrolar, então não é legal. Assim que você faz uma química do tipo relaxamento, que é uma química de pH muito alto, ele abre muito as escamas do fio, Quando você for lavar o teu cabelo, é legal você retirar esse produto, esse relaxamento, alisamento, escova definitiva, retirar com água morna pra quente. Não água quente, mas água morna um pouquinho mais quente, que vai fazer soltar os resíduos ali dessa química mais fácil. Se você acabou de fazer uma escova progressiva, por exemplo, você deve lavar o seu cabelo com água morna, nunca com água fria e nem com água muito quente. Porque a água muito quente, ela pode fazer até retirar um pouco da sua escova progressiva e a gente não quer isso. Outra dica muito importante, eu acho que muita gente faz isso, eu já peguei muita gente fazendo isso e é uma coisa muito errada. Não passe escova no seu cabelo com o cabelo molhado. Mesmo quando você for escovar, você seca bastante antes e quando o cabelo tá aí pelo menos uns 50% seco, aí sim você vem passando a escova. Eu tô me referindo a esse tipo de escova aqui, escova pra escovação, pra alisar. Eu vejo muita gente lavar o cabelo e com o cabelo úmido pentear o cabelo com essa escova, não pode. Ela quebra, embaraça, vai acabar com o teu cabelo se você ficar penteando e desembarassando o cabelo com esse tipo de escova, não pode. Ou pente de dente médio, alargo, ou aquelas escovas raquetes, que elas sim são próprias pra um cabelo molhado, que é mais sensível e quebra com aço. Pra quem usa descolorante e faz em casa como eu. Se você for puxar luzes no seu cabelo e for aplicar o pó descolorante, nunca, jamais esfregue o pó ou coloque o pó de baixo pra cima e faça esse movimento. O pó descolorante é a química que tem o maior pH. Se aproxima perto do pH que rompe totalmente o cabelo, que se eu não me engano é o 13-14. Por exemplo aí, o pó descolorante tem pH tipo 12, 13 e chegando no 14 o seu cabelo já acaba totalmente, o cabelo é desintegrado. Então ele tem um pH muito alto, então você nunca deve esfregar e nunca deve colocar de baixo pra cima, senão vai abrir mais as escamas, vai fazer como se fosse uma esfoliação no teu fio e não vai cimento dos fios. É muito bacana, mesmo pra um cabelo que seja muito oleoso, você usar manteiga ou óleo vegetal no couro cabeludo. Isso ajuda até na descamação, na produção excessiva de óleo, na cicatrização. Às vezes tem pessoas que tem mania de coçar o cabelo com as unhas. Isso fere mesmo o couro cabeludo, então ele precisa de vitaminas, de cicatrização. Então pelo menos uma vez por semana, coloca um pouquinho aí o óleo no couro cabeludo, faz aquela massagem, deixa aí umas duas horas e depois você pode retirar com shampoo, tá? Se você tem o couro cabeludo muito oleoso, usa o teu shampoo aí pra cabelos oleosos, não tem problema. O importante é deixar o couro cabeludo receber esse nutriente dos olhos, que é muito importante e ajuda muito no crescimento. Outra dica muito importante é, gente, não durma com o cabelo molhado e preso. Ok, teu cabelo tá um pouquinho úmido, se tiver um pouquinho úmido, deixa o cabelo solto, mas não prenda. Quando o cabelo tá molhado, ele fica extremamente sensível. Então qualquer produto, qualquer produto não, qualquer adereço que você coloque pra prender, além de marcar, vai machucar o fio. Acredita no que eu tô falando, vai machucar e vai romper, seu cabelo vai ficar quebrado. Então não faça isso. Quando você for fazer o seu tratamento com a sua máscara aí, a máscara que você mais gosta, na hora de enxáguar, enxágua bastante. Nunca deixa resíduo no cabelo, principalmente se você for secar ou escovar depois. Se você tem o cabelo cacheado e você depois vai finalizar sem fonte de calor, ok, você pode até deixar um pouquinho daquele produto ali que não vai fazer mal. Um pouquinho, tá? Pelo menos 5 a 10% no máximo. Porque creme de tratamento não foi feito pra ficar no fio. Que os produtos que são feitos pra ficar no fio, eles são os leave-ins, são preparados pra isso. E jamais, nunca deixe no seu fio produtos que contenham parafina líquida, silicone, petrolatos em geral. Nunca deixe esse tipo de produto no fio. Porque vai começar a encapar mesmo o teu fio, o seu fio vai parar de receber nutrientes, tudo que ele precisa e ele vai acabar o quê? Morrendo mesmo, quebrando, ficando quebradiço, nada mais dá jeito, vai ter que cortar, sério mesmo. Se você tem mania de modelar as pontas do cabelo como eu faço, com chapinha, use uma chapinha desse tipo aqui, com placa de cerâmica. Nunca com placa de titânio. Aquela placa de titânio, ela só serve mesmo pra processo de escova progressiva, pra alisar bem os cabelos. No dia a dia, sempre placa de cerâmica. Outra dica super importante, se você acabou de fazer uma química mais pesada, como descoloração, alguma química que deixou o seu cabelo mais fragilizado, gente, pega pesado na reconstrução. Reconstrução não faz mal para os fios. Tem gente que morre de medo de fazer muita reconstrução e o cabelo quebrar e não tem medo de fazer química. Eu não consigo entender essa matemática. Então, nutrição é nutrição, reconstrução não faz mal. Quando o fio tá precisando, faça mesmo. Às vezes eu faço mais de um tratamento num dia, porque o meu cabelo ele tá precisando e o cabelo reage bem e dá um super resultado. Se o seu cabelo você tá sentindo ralinho nas pontas, corta, gente. Nunca deixe a ponta ralinha, porque o cabelo não vai crescer. Aquelas pontas vão começar a quebrar. Às vezes aparece até ponta dupla. Então, deixa sempre o seu cabelo paradinho. Nunca deixe aquelas pontas ralas, que além de dar um aspecto super feio pro seu cabelo, ele vai começar a quebrar, vai começar a aparecer ponta dupla, tá? Tudo que a gente quer é ter os fios saudáveis. E pra ter o fio saudável, um crescimento bacana, tudo começa pela raiz do cabelo, pelo couro cabeludo. Se você tem problema de descamação, caspa ou muita oleosidade, é bom ficar atentos a um tônico, porque tudo começa por aqui. Se a raiz do seu cabelo tá legal, o crescimento vai ficar legal, as pontas vão estar legais também. Muita gente acha, muita gente que tem couro cabeludo oleoso, acha que lavar os cabelos todos os dias ajuda e não ajuda. Porque você vai retirar a produção natural de sebo, de óleo, do couro cabeludo e isso é uma proteção. Então, vai descamar mais, vai ficar mais oleoso, o couro cabeludo vai produzir mais óleo pra compensar aquela falta de óleo, aquela proteção que você tá tirando. Então, não tá certo fazer isso. Outra coisa é a lavagem. Olha, se eu posso lavar os cabelos todos os dias, não é bacana, pelo mesmo fato, ainda que você use um shampoo neutro, pH baixo, você vai tá retirando essa produção natural de óleo do couro cabeludo. A gente precisa disso. Esse óleo que é produzido no couro cabeludo, conforme a gente penteia ou passa as mãos, esse óleo ele desce. Esse óleo eu bando tudo aqui, ele vai descendo pro comprimento, até chegar nas pontas. Então, isso faz uma nutrição, vamos dizer assim, natural, o que é muito importante pra saúde dos fios. Então, eu acho que não é legal, eu não aconselho mesmo a lavagem dos cabelos todos os dias, tá? Principalmente, mesmo quem tem cabelo oleoso, não é legal. E quem tem cabelo seco, pior ainda, pra quem tem descoloração só no comprimento. Geralmente, quando a gente descolora o cabelo, ele tem a tendência, após dormir, ele perder hidratação e ele acordar toda amassada, assim, amanhã, essa é a coisa mais horrível. Então, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Ah, eu vou lavar meu cabelo pra dar um jeito dele. Gente, não lava. Você vai fazer o que? Você vai separar, geralmente eu prendo assim, ó, prendo aqui, coloco duas xuxinhas e essa parte aqui, o que eu faço? Eu molho sem colocar shampoo, tá? Porque se eu já lavei no dia seguinte ou no dia anterior, eu não vou colocar shampoo. Então, eu prendo aqui, eu molho, coloco um tratamento, uma máscara de hidratação, nutrição, reconstrução, alguma coisa que o cabelo esteja precisando. Faço aquele tratamento, enxago e seco normalmente. Seco com cuidado, porque a secagem do cabelo com o secador também, todos os dias, acaba prejudicando. Então, seco com cuidado e sempre o secador longe, tá? E dá muito certo, assim, você fazer um tratamento todos os dias pra ponta seca também. Essa dica é bem bacana. Ponta descolorida, pontas secas, vale a pena você colocar um tratamento aí diariamente, só nas pontas e sem shampoo, tá? Outra dica super bacana pra quem faz escova progressiva. Joa, e se eu vou fazer o retoque da minha escova, eu devo aplicar o produto só na raiz? Não, não é legal, porque você vai ficar com uma diferença de espessura de fio, de estrutura. Ah, mas o meu fio, as minhas pontas já estão muito ralas por excesso da escova. Mesmo assim, aplico o produto em todo o fio e você vai chapar menos vezes aonde tá ali mais frágil, onde tá já mais muito desgastado. Você vai passar menos vezes a chapinha e vai passar mais vezes onde tá ali virgem, onde cresceu na raiz. Você vai passar mais vezes, mas o ideal mesmo é que se aplique o produto em todo o cabelo. Por quê, Joaice? Porque conforme a progressiva vai saindo, o pH do nosso cabelo vai voltando ao natural, que é aquele pH 5.5, 5.0. A progressiva, ela tem o pH bem baixo, é por isso que ela lisa e sela, ela tem pH 2.0, 1.5. Então, é preciso que você bote o mesmo pH, deixe o seu cabelo com o mesmo pH, entende? Por isso que é preciso passar o produto em todo o fio. Senão, você vai ter, de repente, vai ficar aquela raiz lisa e o teu comprimento, as tuas pontas, vai ficar com aquele aspecto poroso. Principalmente quando a gente usa aquele shampoo anti-resíduo pra preparar o cabelo antes da progressiva. Aí que você tem que passar o produto em todo o fio mesmo. Que aquilo vai abrir tudo e imagina, você sela as pontas e não sela o comprimento, não vai dar certo, vai ficar horrível. Então, bota isso na cabeça. Sempre no retoque de escova progressiva, tem que passar em todo o fio. Diferentemente do retoque da definitiva ou de um relaxamento que você não pode passar de jeito nenhum, onde já tem o produto, senão você vai ter um corte químico na certa. Então, é isso, gente. Foram essas as dicas. Eu adoro fazer esse vídeo, assim, mais de um bate-papo com vocês. Eu vou lembrando das coisas na hora e vou falando, é muito legal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de positivar. Compartilha nas suas redes sociais, manda pra um amigo. Você compartilhando vai estar ajudando o meu trabalho e ajudando com que eu continue aqui fazendo esse trabalho pra vocês, tá bom? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.